Alguns serviços no Hospital São Donato podem ficar comprometidos. O seu Júlio Deluca está aqui comigo e vai trazer mais detalhes. Seu Júlio, eu queria que tu falasse um pouquinho quais serviços nesse momento que então você vai ter que realmente suspender. O serviço que foi suspenso o atendimento agora a partir de ontem foi o atendimento da ortopedia na questão do ambulatório. A nossa maternidade obstetrista está funcionando 100%. O Estado, a partir da semana passada, já começou a efetuar alguns pagamentos, mas a paralisação da ortopedia se deu pelo fato de que o governo do Estado atrasou alguns pagamentos, alguns valores para o Hospital São Donato e a gente ficou devendo alguns valores para os ortopedistas. Então, eles resolveram fazer essa paralisação do sistema ambulatorial. O sistema de emergência e urgência está funcionando normalmente na ortopedia. As cirurgias eletivas agendadas, marcadas, todas serão realizadas, mas infelizmente esse serviço durante a semana está suspenso. A gente espera que essa semana entre mais algum recurso e a gente volte a negociar com os ortopedistas e o trabalho volte a ser efetuado. Então, essa é a esperança da gente aqui no hospital, porque com esse atraso que houve do governo do Estado, bagunçou um pouco o nosso fluxo financeiro do hospital, o caixa do hospital ficou um pouco comprometido. Então, a gente teve que atrasar alguns pagamentos e um deles foi na questão do pessoal da ortopedia. Tem uma previsão para quando a ortopedia volta a funcionar? Não, eu tenho que conversar com o pessoal essa semana ainda e a gente também fica na dependência mais também do fluxo de pagamento do governo do Estado, que eles nos pagaram na sexta-feira passada 300 mil reais, que equivale a duas parcelas da maternidade, ainda faltam quatro parcelas. Então, com esses recursos a gente colocaria essas situações em dia, mas a gente não tem nenhuma garantia do Estado e nem tem nenhum cronograma pré-definido. Eles falaram que na sexta-feira eu depositar 600 mil reais, depositaram, mas o restante não ficou nada acertado ainda. A gente espera que o governo do Estado nos chame para ir em Florianópolis essa semana, provavelmente, para a gente conversar, inclusive, sobre o contrato do hospital. Agora, seu Júlio, a respeito desse valor que ainda está em aberto a respeito da maternidade que o governo deve para o hospital, como você mesmo citou, não tem um cronograma de quando vão poder realizar esse pagamento. O que vocês esperam? Como é que vocês pretendem tocar até que realmente o governo acerte, por fim, todas as contas que estão em aberto? Então, o que o hospital está fazendo é pedalar algumas contas que nós temos em aberto, com fornecedores, nessa questão dos ortopedistas, a gente ficou devendo valores para eles, e com alguns outros fornecedores a gente está negociando e protelando o pagamento, porque ficou bastante comprometido o fluxo de caixa do hospital Sanonata. Nesse momento, podemos dizer que a maternidade tem garantia do funcionamento? Sim, com certeza. O governo do Estado nos garantiu que, enquanto a nossa contratualização está assinada, ela está em vigor, ela irá ser cumprida pelo governo do Estado, mas não nos deu um cronograma certo do dia do pagamento. Mas o fluxo da maternidade está normal, nós estamos atendendo normalmente na maternidade, todas as gestantes da região podem ficar tranquilas, que a maternidade do hospital Sanonata está funcionando 100%. Então, vamos lá, vamos lá.